E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera, estou aqui no Adopt Me e eu vou estar vendo aqui o que o pessoal troca no novo pet dodô aqui do Adopt Me, que é esse novo pet lendário, né? Vamos ver qual que vai ser o pet aí que eu vou conseguir... como é que fala? Qual que é os pets? O que o pessoal troca nesse novo pet dodô, né? Vamos ver, vamos estar descobrindo aí. E galera, eu tenho aqui um desafio, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar lá onde é que tem os presentes, tá bom? Beleza, 3, 2, 1, valendo pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, beleza? Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Quero ver quem vai conseguir fazer esse desafio, beleza? Pronto, já estou aqui, ó. E lembrando aí também, não esquece de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, lá tem uma opção pra vocês colocarem o StarCode e lá vocês colocam o StarCode Biel e me mandam uma print lá no meu Instagram, que eu vou estar mandando um salve, beleza? Mas tudo bem, vamos ver aqui, ó, se eu vou conseguir ganhar, se eu vou conseguir ganhar não. Vamos ver o que o pessoal troca nesse novo pet dodô, que é um pet lendário, né? Podem ver aí, ó, é o pet dodô e é um pet lendário. Vamos ver o que o pessoal troca por esse pet dodô, né? Beleza, e eu tenho aqui também alguns ovos de pet, que eu quero muito ver qual que vai ser os pets que eu vou conseguir, porque eu quero muito ganhar um pet dinossauro. Eu vi alguém aqui com o pet dinossauro, deixa eu ver se eu encontro. Calma, calma que eu vi alguém com o pet dinossauro que eu quero conseguir ganhar. Ahn, não tô vendo. Ah, não tô encontrando o pet dinossauro. Mas beleza, ó, deixa eu ver aqui, ó. Olha isso, ó, um pet mega neon. Olha isso, é um pet mega neon. É, tudo bem, tudo bem, deixa eu ver aqui mais alguém. Eu quero abrir também os novos ovos de pet. Galera, eu quero abrir esse ovo de pet. Olha quantos ovos de pet eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que isso? Deixa eu ver qual que vai ser os pets que eu vou estar conseguindo ganhar. E eu vou gastar muito Robux. Calma. Eu quero ganhar o pet... Como é que fala? Olha isso. Calma. É o pet dourado, que é o grifo, por esse pet. É, eu não sei. Olha isso aqui também, eu tenho aqui um pet mamute. Que pet bonito. Calma. Deixa eu ver o pet mamute. Muito bonito, galera. Que top. Beleza. Deixa eu ver o que eu vou ganhar nesses ovos de pet. E já vou ver também o que o pessoal troca, né? No pet... Calma. Como é que é o nome do pet? No pet dodô. Tô gastando muito Robux. Eu só queria ganhar o pet dinossauro, que é o T-Rex. É, galera. Eu só queria ganhar o pet dinossauro. Eu acho que só falta pra mim ganhar mesmo é o pet dinossauro. Porque os outros pets, eu acho que eu já consegui ganhar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ganhei outro pet dodô. Que isso? Agora eu tenho dois pets dodô, galera. Isso mesmo. Eu queria ganhar o pet dinossauro. Não acredito que eu não ganhei o pet dinossauro. Olha isso. De pet lendário só vai faltar o dinossauro, né? Que foi dos pets que chegou na nova atualização. Mas beleza. Agora eu tenho dois pets dodô. Que top. E aí? Eu vi uma pessoa com o pet... Com o pet dinossauro, mas não tô encontrando, galera. De verdade mesmo. Não estou encontrando. E eu ganhei mais um pet dodô. Hum, tudo bem. Um pet mega neon. É. Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ver. É que na verdade eu não sei o que o pessoal... Olha isso. Um pet... Como é que é o nome daquele pet? Pet dragão de gelo. É isso mesmo. Pet tartaruga. Hum. Um pet girafa. Que isso? E um pet coruja. Nossa. Eu acho que agora vale. Agora vale, galera. Que top. Agora eu acho que vale. Beleza. Beleza. Foi. Eu tenho mais um pet dodô. Calma. Deixa eu ver os pets. Olha isso. Pet coruja. O pet girafa. O pet dragão. E o pet tartaruga. Mas beleza. Eu tenho aqui alguns ovos de pet. Vamos ver qual que vai ser os pets que eu vou estar ganhando. Eu vou gastar muito robux. Eu queria mesmo era ganhar o pet dinossauro, galera. Que é o pet t-rex. Será que eu vou estar conseguindo? Eu não sei. Eu só queria ganhar o pet dinossauro. Deixa eu ver. Por que que não vem o pet t-rex? Que isso? Eu gastei mais de 20 mil bucks. E até agora eu não consegui ganhar o pet t-rex. Que é o pet dinossauro. É. Eu quero ganhar o pet dinossauro. Deixa eu ver. Eu estou gastando muito robux. Muito bucks. Ganhei outro pet mamute. É. Tenho mais dois ovos de pet. Deixa eu ver qual que vai ser o pet que eu vou ganhar. Galera, eu gastei muito. Muito bucks e muito robux. Muito mesmo. É. Eu tenho mais um ovo de pet. Vamos ver qual que vai ser o pet. 3, 2, 1 e... Qual que foi os pets que eu consegui ganhar? É, galera. Bom, pelo menos eu consegui ganhar um outro pet dodô. Que eu consegui alguns pets, né. Vocês viram aí que eu consegui trocar. E eu também consegui... É, eu ganhei mais um pet dodô. E eu tenho ainda mais um pet dodô. Que isso? Mas beleza, galera. Vocês viram aí o que o pessoal troca no novo pet dodô. Aqui do Adopt Me, né. Que foi o pet que chegou aí na nova atualização que teve aqui no Adopt Me. E agora eu quero muito ganhar o pet dinossauro. Eu quero ganhar o pet dinossauro, galera. De verdade mesmo. E agora eu não tenho mais bugs. O que eu vou fazer para conseguir ganhar o pet dinossauro? Vou ter que conseguir ganhar mais bugs para eu poder conseguir ganhar pet dinossauro. É, vai ser bem difícil. Mas eu vou estar conseguindo. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!